Saúde, educação, segurança, moradia, emprego e renda. Essas são as cinco áreas avaliadas pelo Índice de Desenvolvimento dos Estados, o IDE, que apontou o Piauí como o décimo melhor estado do país e o primeiro do Nordeste. O método desenvolvido pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Planejamento, o Conceplan, facilita o direcionamento de ações estratégicas nos estados. Esse indicador chamado IDE, ele deu como resultado importante para o estado do Piauí, foi muito positivo para nós, inclusive nós que já conhecíamos, para muitas pessoas foram surpresas, porque nós às vezes trabalhamos o Piauí sempre do ponto de vista negativo. Às vezes nós temos até um certo complexo de vira-lata, nós achamos que o Piauí é o pior estado da federação, que aqui é o estado mais pobre, mais desigual, enquanto que as políticas que foram implementadas ao longo desses anos têm demonstrado que o Piauí está evoluindo. Nós não somos mais o estado mais pobre da federação, nós não somos mais o estado mais desigual da federação, nós já temos políticas que estão evoluindo. Claro que tem ainda muita coisa a ser feita, nós ainda temos um caminho muito grande a ser seguido. Mas por esse indicador, por esse caso específico, para você ter ideia, um fato importante para a gente ressaltar, o Piauí ficou em primeiro lugar no Nordeste, da região Nordeste, com esses indicadores aí colocados. Não estamos falando de outros indicadores que são padrões de IBGE, do IDH, nós estamos falando nesse indicador do ID, que foi em primeiro lugar do Nordeste e em décimo lugar do Brasil. Quando você considera, por exemplo, o índice específico da segurança, nós ficamos em segundo lugar do Brasil, só perdemos para Santa Catarina, que é um índice mais ou menos conhecido. Os estados menos violentos do Brasil todo, nós sabemos, são exatamente Santa Catarina e o estado do Piauí. Isso já é um pouco conhecido dos dados dos estados. O que nós estamos aproveitando aqui a oportunidade para divulgar isso aí, esse índice, é para que a gente possa compreender a dimensão de cada um dos órgãos que trabalham, dos gestores, a dimensão das entidades, do papel da sociedade, dos segmentos empresariais, para que a gente possa efetivamente construir uma política de planejamento que venha no sentido de não só melhorar esses índices, mas atacar outros problemas cruciais, porque o Piauí ainda passa. Os dados são relativos aos anos de 2013 e 2014, e o estado piauiense conseguiu um crescimento de 2,86%. E se compararmos no quesito segurança, que se utiliza do número de homicídios, o Piauí é o segundo colocado com menores ocorrências, perdendo apenas para Santa Catarina. Além disso, o IDS utiliza de outras ferramentas de avaliação, como dados do MEC sobre o ensino básico, algumas variáveis do índice de desenvolvimento humano, taxas de mortalidade infantil e expectativa de vida. Após experiências com o índice de desenvolvimento dos estados, a Secretaria de Planejamento do Piauí deverá incluir métodos da pesquisa para avaliações próprias no estado. A ferramenta vai orientar ações e políticas públicas de secretarias no Piauí. Aderimos a essa metodologia. À medida que nós estamos divulgando e que nós já pactuamos com a Secretaria de Planejamento de Santa Catarina, a possibilidade de a gente fazer um intercâmbio, eles vão nos repassar as informações, os estudos técnicos sobre os quais se debruçaram e que fundamentou esse trabalho. Nós vamos fazer um trazamento importante com Santa Catarina. E aqui no Piauí nós vamos fazer uma espécie de, vamos dizer assim, de piloto. Essas áreas que eu já citei, saúde, educação, segurança, moradia, emprego e renda, nós vamos trabalhar piloto nas áreas. Vamos demonstrar isso para os secretários e, a partir daí, nós vamos discutir com eles quais são as políticas que eles estão implementando para melhorar esse ranking. que eles estão implementando para melhorar esse ranking. E aí E aí